A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos Tende piedade de nós CIDADE NO BRASIL Cristo, que vieste chamar os pecadores Tende piedade de nós Cristo é eleição Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai Tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Ó Cristo, dia e esplendor Na treva oculto aclarais Sois luz de luz, nós o cremos Luz aos fiéis anunciais Guardai-nos, Deus, nesta noite Velai do céu nosso sono Em vós na paz descansemos Em um tranquilo abandono Se os olhos pesam de sono Velha e fiel nossa mente A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso atendê-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo, rei piedoso A voz e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Ó Senhor Tende piedade E escutai minha oração Filhos dos homens Até quando fechareis Porque amais a ilusão E procurais a falsidade Compreendei Compreendei que nosso Deus E calai o coração Sacrificai o que é justo E ao Senhor oferecei-o Confiai sempre no Senhor Ele é a única esperança Muitos há que se perguntam Do que a outros Do que a outros Na fartura de seu trigo E vinho novo Eu tranquilo vou deitar-me Na paz logo adormeço Pois sou vós Ó Senhor Deus Dá segurança A minha vida Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor Tende piedade E escutai minha oração Bem dizei O Senhor Deus Durante a noite Vinde agora Bem dizei Ao Senhor Deus Vós todos Servidores do Senhor Que celebrais A liturgia No seu templo Nos átrios Da casa Do Senhor Levantai as vossas mãos Ao santuário Bendizei ao Senhor Deus A noite inteira Que o Senhor Te abençoe E disse Amo O Senhor Que fez o céu E fez a terra Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Bem dizei O Senhor Deus Durante a noite Amém Ouve Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Amarás o Senhor Teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma E com todas as tuas forças E trarás gravadas Em teu coração Todas essas palavras Que hoje te ordeno Tu as repetirás Com insistência Aos teus filhos E delas falarás Quando estiveres sentado Em tua casa Ou andando pelos caminhos Quando te deitares Ou te levantares Senhor em vossas mãos Eu entrego Meu Espírito Senhor em vossas mãos Eu entrego Eu entrego Meu Espírito Glória ao Pai Glória ao Pai E ao Filho Glória ao Pai E ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos Eu entrego Meu Espírito Meu Espírito Eu entrego Quando dormimos, nossa mente cheia e com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixe agora o nosso servo em paz, conforme o meu testes, ó Senhor, os meus olhos e a nossa salvação. Mãe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mãe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando dormimos, nossa mente cheia e com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Ficai conosco, Senhor, nesta noite e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave Rainha do Céu Ave Rússia Rádio Rússia Nós te saudamos, adeus, e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria.